Fala pessoal, César aqui mais uma vez, tudo bem? Meu cliente não está na Lalamove, o título desse vídeo aí. Gente, eu fiz um orçamento com uma cliente esses dias aí, de um casal, casal jovem. E para quem é aqui de São Paulo, conhece a região, esse pessoal está na Lapa e eles queriam ir para o Cambuci. Pequena mudança, cabe tranquilamente aqui na Bongo pela relação, mudança suave de fazer, não encher totalmente o baú, poucas caixas aí. E fiz o orçamento para ela, passei o valor para ela, ela aprovou, marcou o dia e o horário para a gente se encontrar lá. Maravilha. Quando estava o correio da mudança, no dia da mudança, a gente estava conversando, trocando ideia, enquanto desce as coisas, enfim. E ela mencionou, o casal mencionou, falou, olha, a gente fez uma cotação aí com a Lalamove. E o pessoal cobrou 450 reais com um ajudante para fazer a mudança. Ela disse assim, olha, eu não quis, não quis porque eu achei muito barato e eu não quis arriscar não. E ela já tinha feito também o orçamento com a gente. Quanto que deu o meu orçamento? Eu cobrei 790 reais para fazer essa mudança aí. Poderia ter passado 800, mas eu não passo. Esses valores redondos assim, só se for um cliente meu, já que eu já conheço. Cliente novo eu não passo não. Mas enfim, como eu cheguei nesse valor? Nesse dia, como eram poucas coisas que eu percebi pela relação, o valor de saída para o meu caminhão ficou em 350 reais. Se fosse mais coisas, o valor de saída da bomba aqui ia ser 400 reais. Mas pouca coisa. O valor da saída ficou 350 reais. Ficou 50 reais de combustível. Então a saída é uma coisa, o que eu vou gastar é outra. Pelo menos é assim que eu faço o meu orçamento. É assim que funciona aqui na CTP Transportes. Então 50 reais de combustível. Cobrei 30 reais de alimentação para a gente poder tomar o café. 120 reais de cada mão de obra. As três pessoas foram eu e mais dois. Então nós três ganhamos 120 reais para poder descarregar o caminhão. Somando tudo isso aí, deu 790 reais. Foi o que eu passei para o cliente. A gente analisou e aprovou. Ela achou o da Lalamove um pouco barato. Não quis arriscar, ficou com medo. E isso acontece mesmo. Eu já percebi que existem, os clientes são diferentes. Não sei se você trabalha com transporte e com mudança. Principalmente com mudança. Você pode analisar que tem clientes diferentes um do outro aí. Poderíamos até classificar. Cliente A, cliente B, cliente C. O cliente C é aquele cliente que ele quer o mais barato possível. Você pode chegar na casa dele de uniforme. Você pode ser especialista. Você pode ser o melhor montador de imóveis. Que você vai desmontar, montar. Você pode desmontar a geladeira. Enfim, você pode ser o melhor. Você pode ser o top. O cliente C, ele quer saber de preço. Não importa quem é. Se vai a graneiro na casa dele lá, ele nem vai olhar para isso aí. Você vai uma empresa com uma graneiro especialista. Tudo que faz encaixotamento, desmonta. O cliente C, ele quer preço. Se ele acha um valor por 500 reais, ele procura um por 400. Se ele achou de 400, ele procura um de 300. Se ele achou de 300, ele vai batalhar, batalhar até achar um de 200. E ele não quer saber se é profissional, quem que vai na casa dele, como que vai estar, se está sóbrio. Ele não quer saber. Esse é o cliente C. O cliente que nós atendemos aqui é o cliente B. Porque o cliente A, quando se trata de mudança mesmo, o cliente A, se for mudança grande, ele vai chamar empresas como a Graneiro mesmo, a Luisitana. Essas empresas aqui, já vem uma equipe, já desmonta tudo, embala, coloca no caminhão, leva. O cliente não faz nada. Ele só entrega a chave para ele. Esse é o cliente A. Ele paga. Ele tem bala na agulha, ele paga. O cliente B, não. O B, ele quer saber sim, quem é que vai na casa dele. O pessoal é experiente, tem referência. Eu vou chamar se tiver referência. Se alguém que eu conheço, íntimo meu aqui, amigo meu, parente meu, fez o serviço com essa empresa aqui, então eu vou chamar eles. O cliente B, ele mesmo vai colocar as coisas dele na caixa, vai empacotar direitinho ali. Ele não vai desmontar nada. Se tiver um móvel lá para desmontar um guarda-roupa, um armário para tirar da parede, ele vai pedir para a empresa fazer isso ou vai terceirizar também. Mas esse é o cliente B. O cliente B, ele não vai pagar um valor alto. Ele vai reconhecer o trabalho e vai pagar, com certeza. Ele não está procurando preço, ele está procurando valor. Então, a pessoa que vai fazer a mudança para ele, tem que ter experiência. Ele quer realmente ter essa referência aí. Ele não quer qualquer pessoa na casa dele, não quer qualquer pessoa vestida de qualquer jeito na casa dele, conversando de qualquer assunto. Ele quer ser tratado com respeito. E quer pessoas profissionais. Esse aí é o meu cliente. Os nossos clientes aqui, eles vêm, chegam até nós aqui, a grande maioria através de indicações. E quando as pessoas que indicam o nosso trabalho, eles indicam a gente sempre assim, o pessoal é qualificado, o pessoal é profissional, o pessoal é educado, o pessoal é de responsabilidade. Eu não sou conhecido por ser o mais barato. Já falaram assim, o pessoal é caro, tem um preço aí mais alto, só que você está em boas mãos. E isso aí, às vezes, o cliente já fala para nós. O cliente chega a ser sincero, fala, recebi uma referência de vocês, falaram isso, isso e isso de vocês. Então, quando o cliente fala isso, assim que a gente chega, dá até um frio na barriga, porque não pode dar nada de errado, né? Então, a gente vai fazendo ali, não pode dar nada de errado. Gente, agora, 450 reais para fazer uma mudança dessa que a gente fez. Eu não sei quanto que o ajudante vai ganhar. Também não sei quem iria ajudar esse motorista e esse ajudante, porque esse valor é com um ajudante só. Eu não sei se o motorista vai ajudar. Não sei se o ajudante ia fazer sozinho. Bom, mas se tudo desse certo, ela fechasse com esse Alalamove, primeiro, você que é o profissional e você que trabalha com transporte, mudança como eu aqui, se você não tiver lucro, o seu negócio, ele não vai para frente. O seu negócio vai quebrar a qualquer momento. Começar aí pelo carro, né? O carro, ele vai sofrendo aí desgastes. Então, é manutenção que tem que fazer, às vezes dá uma ralada, é multa, é troca de óleo, troca de pastilha, coisas cotidianas que tem que ser feitas. Se você não tiver lucro para fazer isso aí, o seu carro vai se acabando. E aí, não é só o lucro para cuidar do carro. Se o seu negócio de transporte, você não tem um lucro com ele, você só está ali pegando ali no limite o valor, paguei o combustível, paguei o ajudante, cara, não sobrou quase nada aqui. Porque você tem as despesas fixas da sua casa. De repente, você paga aluguel, de repente, você tem lá três, quatro pessoas na sua casa, tem alimentação, mercado, isso tudo dá gasto, tem convênio, tem escola, várias outras coisas. Então, você tem que ter lucro para manter a sua empresa funcionando. Você tem que tirar o seu salário, né? E tem que ter lucro da sua empresa para cuidar do caminhão, para investir em alguma outra coisa, investir em material, ferramentas. A gente aqui, para fazer mudança, não é de qualquer maneira. Acho que é um outro ponto também que o cliente ficou com medo. Porque ela entrou no nosso Instagram e viu que a gente tem ferramentas, temos carrinhos para tirar a máquina de lave-seca que é pesada. Então, para tirar lá dentro do apartamento tem carrinho, tem carrinho para tirar a geladeira. A gente tem ferramenta. O que acontece é que muitas vezes, pessoal, o cliente, às vezes ele vai para um apartamento e muitas vezes ele casou e foi morar lá. E lá ele começou a comprar os móveis. Aí ele comprou um sofá, por exemplo. E quem recebeu o sofá foi empregada. Vamos colocar assim. Quando a empresa que vendeu o sofá vai lá entregar, muitas vezes é sofá que ele chegou lá desmontado e foi montado dentro da casa. Não é que ele só faz de módulo que desencaixa um do outro e vira duas partes. Isso aí é o que mais tem. Tradicionalmente é o de módulo. Só que também tem alguns que nós já pegamos e isso aí também sempre está no nosso dia a dia. Ele é inteiro. Ele foi montado inteiro. O forro de baixo é grampeado. Ele não divide. E ele está lá. Grande. Ele não sai de dentro do apartamento. Ele não tem altura para fazer as manobras. Muitas vezes o apartamento não tem altura. Às vezes o sofá tem 2,70 metros. Então nós temos ferramenta para desmontar esse sofá. Tem que soltar os grampos. Solta os braços. O sofá fica pequeno. Quando chega lá no local de destino tem que montar de novo. Então a gente tem o grampeador. A gente fixa os braços de novo. Vem grampeando tudo. Deixa lá o sofá perfeito. Eu não paro o meu serviço. Eu não deixo o sofá lá. Não arrumo problema para o cliente. Falar o sofá não vai dar para levar. Eu não arrumo problema desse daí. Não arrumo problema nenhum para o cliente. A gente está lá para solucionar problema. A geladeira não sai. Não passa aqui. Quando veio entregar a geladeira veio um técnico aqui. Desmontou a geladeira. Passou ela aí na cozinha. Porta estreita. Não sai a geladeira muito grande. Poxa. A gente desmonta tranquilamente a geladeira. Cinco minutos. Abriu já tem a ferramenta aqui. Tem as chaves corretas para a geladeira. Desmontou. Tira. Passou. Chega na casa do cliente. Monta de novo. Perfeito. Geladeira. Sufato. No lugar. Porque nós somos profissionais. E por que somos profissionais? Fazemos isso diariamente. Fazemos mudanças. Nós especializamos nisso. O nosso cliente ficou. Conhece a CTP como uma empresa de mudança. E aí nós fomos vendo quais eram as necessidades. E fomos nos adequando com ferramentas para isso. E por que? Porque a gente tem lucro. Então precisa comprar uma ferramenta aqui. Vamos comprar. Precisa fazer carrinhos. Vamos fazer. Precisa que a vestimenta nós já observamos que cliente ele enxerga muito aqui pela aparência. Tem muita gente que é assim. Ele olha aqui. Ele vê todo mundo uniformizado. Isso já conta ponto para a gente. Maravilha. Fechamos então com esse cliente aí. Fizemos a mudança. Correu tudo bem. Bacana. O que eu quero pontuar para você aqui? Você tem que definir o seu cliente. Talvez o seu cliente ele não esteja na Lala Move também. Sabe por quê? Porque você pode ser um cara como o nosso. Você pode ser um baita de um profissional. Que sabe desmontar e montar uma geladeira. Que sabe desinstalar e instalar um armário. Desmontar e montar um guarda-roupa. E você pode vender todo esse serviço para o seu cliente. Você pode focar em mudanças. E aí você tem que trazer para evidenciar o seu nome. É o seu nome. Aqui no meu caminhão eu carrego o nome da CTP Transporte. Quando dá tudo certo na casa do cliente. E normalmente dá tudo certo. Quem é que ganha o mérito? É a Lala Move? Não. Quem ganha o mérito é a CTP Transporte. Quem ganha o mérito é o César. O Sérgio, o Denis, o pessoal aqui. A equipe que trabalha. Então quando você presta serviço para a Lala Move. E eu acho que a Lala Move é bem bacana. Porque ela traz serviço para muita gente. Eu não estou aqui criticando a Lala Move. Pelo valor dela por ser baixo. Eu não estou criticando isso. Porque a Lala Move não está obrigando ninguém a fazer parcerias com ela. Eu acho bacana. O que eu estou trazendo aqui para você é o seguinte. Se você é um baita profissional. Como eu mencionei aqui. Você não precisa do nome da Lala Move. Você precisa do seu nome. Você precisa construir os seus clientes. Você precisa construir a sua imagem e o seu nome. A sua empresa. Então você faz um baita serviço através da Lala Move. Quem ganha o mérito é a Lala Move. E quem sai ganhando por ter um valor mais baixo é o cliente. O cliente ganha. Maravilha. Quando o cliente precisar de novo ele não vai chamar você. Porque se ele chamar você fora da Lala Move. Seu valor vai ser mais caro. E aí que tal o cliente ser? O cliente ser ele vai atrás de preço. Então se ele chamou já a Lala Move. Ele quer o mais barato. Porque o pessoal já sabe que é uma moda mais barata. E eu também. Eu não sabia, viu gente. Eu não tinha tanto conhecimento assim não. Algumas pessoas já falaram comigo. Os colegas meus. Que já depararam com a mesma situação que eu. Tem um rapaz aqui que eu conheço. Ele recebeu uma ligação aí. Que era para pegar. Parece que era um pálito de água. E pela distância. Pelo trajeto. Ele cobrou 300 reais para fazer esse serviço. Aí o cliente respondeu para ele. A Lala Move está me cobrando aqui 180 para fazer esse serviço aí. 180, né. Aí ele respondeu. 180 eu não consigo cobrir não. Então faz calar a Lala Move aí. Então é interessante para quem? Para o cliente. Para a gente estar pagando barato. Segundo. A Lala Move está ganhando o nome. Mas o prestador de serviço está tendo lucro? Como é que está o carro desse prestador de serviço? Os pneus que estão precisando serem trocados. Ele tem condições para isso? Você tem condição para isso? Então é nisso que você tem que pensar. Ah, eu vou, mas eu estou rodando. Eu rodo aqui e faço 4, 5 serviços de manhã. Né? Durante o dia, aliás. Bom, beleza. Mas esses 5, 6 serviços que você está fazendo aí, está compensando? Porque se é um serviço só, você ganha por um. Mas se é 5 serviços, você está ganhando por 5. Essas despesas que você está tendo para rodar esses 5 serviços. Como é que está sendo o retorno? Porque se eu fizer uma mudança de manhã, vamos imaginar que é o mesmo cenário. Porque esse tipo de mudança que eu fiz com esse cliente, dá para fazer duas aqui em São Paulo. Faço uma no período da manhã, termino e já corro para a outra. Dá para fazer, porque são poucas coisas que a gente vai em 3. Então é rápido. Um está lá em cima, manda para o que está lá embaixo. O que está lá embaixo, tira do elevador. O terceiro, já leva para o caminhão. O que dá para ir levando sozinho, é a geladeira. Vamos de dois. Colocou no caminhão, beleza. Volta lá, continua o serviço, porque eu estou trazendo as coisas que dá para trazer sozinho. Ganha tempo. Então, se eu fechar aí uma mudança de 790 na parte da manhã e uma de 790 na parte da tarde. Gente, o caminhão não rodou quase nada. Ele vai até o local ali. Vai até o local. Parou, carregou. Ligou, rodou 14 quilômetros, desligou. Descarregou, acabou. Ganhamos ali. A CTP ganhou o valor que foi combinado. Pessoal, então é isso. Eu acho que você tem que definir o seu cliente. Você fala, poxa César, mas esse ramo aí de trabalhar por conta, fazendo mudança, é difícil para caramba. No começo é difícil. E outra, não tem serviço todo dia. Olha, já fazia aí. Vai fazer oito anos já que eu estou fazendo mudança. E eu escuto essas mesmas coisas aí. O pessoal fala, é difícil. No começo é muito difícil. Não dá para começar. Prefiro agregar. O agregar é bom também para você. Gente, não dá para falar mal de algumas coisas. Principalmente para quem vive lá. Por exemplo, você é agregado. Cara, se você não consegue desenvolver uma boa função trabalhando por conta, um bom trabalho, não tem essas habilidades, não tem esse dom aí para fazer desmontagem, montagem, enfim. Você pode ser agregado, sim. Trabalha ali com inteligência, com uma boa administração. E as empresas também, as transportadoras não obrigam ninguém a fazer esse serviço. Então, agradece a Deus ali pela porta que você tem aberta e vai seguindo o seu caminho. Vai seguindo. Vai sendo agregado, vai trabalhando pela Lalamove, pelo Buda Muda, pelo Get Ninja. Tem muitas opções no mercado. Eu escolhi seguir o meu caminho sozinho, sem depender de ninguém. Porque eu não quero que as pessoas coloquem valor na minha mão de obra. Eu não quero que as pessoas coloquem valor no meu trabalho. Porque eu sei o quanto vale a nossa mão de obra. Eu sei o quanto vale a mão de obra do meu irmão que trabalha comigo, do Denis. Porque são os caras comprometidos. São pessoas que pegam as coisas para fazer com seriedade. Então, o cliente vai ter que pagar por isso. Quer uma equipe boa? O cliente vai ter que pagar. E a CTP aqui vai dar um valor para você. A Lalamove, ela não sabe que você é bom. A Lalamove, ela não sabe quanto você vale. A Lalamove quer vender o serviço ali de transporte. Então, ela não faz um selecionamento. Ela não chama todo mundo ali numa sala. Vamos fazer aqui uma dinâmica para ver o que é o melhor. Vamos fazer aqui uma dinâmica, um treinamento. Não. Está aqui, ó. Quem quiser fazer serviço, vai receber o serviço. E a Lalamove vai mandar para a casa das pessoas que solicitaram. Nós não. Por conta da nossa trajetória, a gente tem experiência. E quem diz isso? Os nossos clientes. A cada atendimento é uma nova indicação. E aí, eu escolhi seguir esse caminho. Você pode seguir esse caminho também. Não tenha medo. Porque você precisa se especializar em atendimento. Porque não é só você ter um caminhão e saber fazer as coisas. Você tem que ter um atendimento. Você tem que saber se relacionar com as pessoas. Às vezes, o profissional dá patada nos clientes. O cliente pede um favor. Pede uma coisa, quer cobrar. Não consegue olhar para o problema que o cliente tem. Então, você precisa mudar, às vezes, a sua forma de atender. Porque isso aqui, você consegue cliente muito rápido. Se você tem um ajudante bom, uma equipe boa aí, você consegue crescer rapidamente. Você não vai precisar da Lalamove. Então, qual é a dica que eu posso dar aqui para você? Você é capaz. Mas, se você viu que você tem essa habilidade, você não precisa da Lalamove. Você precisa de um nome seu mesmo. Você precisa do seu nome que está em vida. Você precisa trabalhar pelo seu nome. No seu caminhão, tem que ter um adesivo da sua empresa. Não da Lalamove. Tem que ter o nome da empresa e ela que vai te valorizar. Aí, a sua empresa que vai cuidar da sua família. A sua empresa que vai cuidar do seu carro. Mas, também, vou deixar aqui em observação que a Lalamove não é um negócio ruim. Agregar não é um negócio ruim. Isso aí depende de cada um. Cada um tem uma prioridade e cada um tem uma maneira de trabalhar. Ok? Mas, se você tem capacidade para andar sozinho, faça isso. Que você vai ter muito mais vantagens. Vai ter muito mais benefícios. Muito mais credibilidade. E você vai ter aí muito mais ânimo para trabalhar no seu dia a dia. Cuidado. Porque você pode estar trabalhando de graça. Você pode estar passando um perrengue. Porque você está com medo de dar a cara para bater. Beleza, pessoal? Se inscreva no canal. Deixe seu like. E até o próximo vídeo. E aí E aí